No Nação desta semana, a escravidão no Rio Grande do Sul, a presença negra na história do Estado. No início do século XIX, a população negra chegou a ser maioria aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi uma das províncias que mais teve trabalhadores escravizados em todo o país. Falava-se que apenas o trabalhador escravizado teria ficado restrito à região das charqueadas e algum trabalho urbano. Essa verdadeira mitologia empreendia uma verdadeira limpeza étnica e social. Nação, nesta segunda, oito e meia da noite.